Hey pessoal, sejam bem-vindos a Persona 5 Royal! E no episódio de hoje, nós vamos abrir a porta e ser levados para a nova área do Palace. A sua última área, na verdade, que nós temos que acessar, para poder dar um fim a esse lugar, finalmente. Eu sei que parece que já foram muitos episódios, pra mim, poderia ter mais e mais. Mas que forma incrível ver tal escultura divina em pessoa, é muito raro. É, eu acho que você não vê esse tipo de coisa quando você não tá no Palace, não é não? Será que tá parecendo uma viagem pro exterior ou alguma coisa assim? Hey, não é hora pra manter nossa guarda baixa. Eu sinto uma Sherob bem na nossa frente. Você não sente errado, Mona. Tem uma Sherob bem na nossa frente. Mas antes, também tem uma coisinha aqui que pode ser um Treasure Demon. Não, eu vou ficar parando de chamar pelo Treasure Demon, porque ele nunca vai ver se eu ficar chamando ele. Enquanto você, Shero, dá uma viradinha aí, por favor, ok? E você deve ser uma Shero nova aqui nesse Palace. Eu sinto que eu ainda não mostrei a Isis pra vocês. Eu posso estar enganado, eu posso não me lembrar bem, mas aí tá ela, se vocês ainda não viram. Essa é a Isis. Ela tem fraqueza upside, então nós vamos usar essas habilidades Psychonetic contra ela. Porque são muito boas, e dão muito dano, e dão um wiki, que é o mais importante. E como eu não tenho ela ainda no meu companion, vamos chamá-la para... Oh, shit! Droga, ela fugiu! Meu Deus, isso é literalmente uma simulação de o que acontece quando eu chamo uma garota pra sair. Não que eu chame garotas pra sair. Mas aconteceria se eu chamasse. Eu tenho certeza disso, não preciso nem tentar. Bom, como eu disse, essa daqui é a parte mais difícil desse Palace. Não é à toa que é a última, mas não é difícil em termos de shadow que nós temos que enfrentar nem nada. Isso continua a mesma coisa. O grande problema aqui é que esse lugar é enorme. Tem muitas salas para acessar. E se você não tem um mapa físico ou mental, que é o nosso caso aqui agora, você pode ter um pouco de dificuldade em passar por ele. Mas se você seguir os meus passos aqui, eu posso te mostrar o caminho para a liberdade. Assim eu espero. Nós vamos primeiro passar por essa parte aqui de baixo. E agora, com muito cuidado com esse doguinho... Ai, meu Deus, aí vem ele. Vamos lá. Só quero fazer ele virar de novo, ok. E agora aqui pela parede. Assim ele não vê, né? Uh! Oh! Fala sério, cara! Meu Deus, esse Palace está sendo tão difícil em termos de dispostar shadows que... Eu vou te falar. Eu estava encostado naquela parede. Vocês viram isso? E vocês viram também que o meu SP está cheio. Eu não usei um item de SP aqui até agora nesse Palace para o Joker. Eu estou literalmente com SP máximo. Só por causa dos meus acessórios. Ou seja, SP nunca mais virá um problema para nós. Claro que também eu tenho feito bastante progresso em economizá-lo, mas... Ainda assim... Está sendo bem tranquilo. Ok. Você, Andros, vem para mim. Você vai tratar assim o seu inimigo? Mesmo depois de derrotá-lo? Mas... E se eu arrancasse todas as partes do seu corpo? Qual seria a cor do sangue? Tá, eu não vou dizer vermelho porque eu errei da última vez, então eu vou dizer que... Oh, shit! Então você não mostra emoções para os seus inimigos? Muito macho, hã? Não, não. Não é por isso. Hum... Bom... Se os pais pudessem te ver agora, eu tenho certeza que... Iria acabar com o coração deles. É, provavelmente. Eles não gostam muito de um filho segurando uma arma, então... Eu imagino que sim, mas... É! Se junte a nós, Andros. Eu tenho agora... Eu acho que faltam quatro personas. Eu tenho que ver, mas... Isso faz parte dos desafios que eu estou fazendo para os vídeos de membro. A propósito, se você não é um, vire um. Você tem vídeos exclusivos de vez em nunca. E... É, eu preciso completar o desafio de conseguir tantas shadows... Ou melhor, tantas personas por Shadow Negociation. E é um desafio bem difícil em um certo ponto do jogo. Mas agora vai ser possível. O próximo vídeo de membro, então, será... Completando esse desafio. E outro também, que... Já estamos quase completando. E eu vou mostrar para vocês na hora, lá no vídeo. Mas... Por enquanto, enquanto não completamos isso... Vamos entrar aqui nessa sala. Ahn... Não se poste comigo, Shadow. Hum... Tem um botão. Vamos apertá-lo, Joker? Sim, vamos apertá-lo. É literalmente tudo o que eles falam. Sempre que vem um botão. Hum... Um botão. Vamos apertá-lo. Alguma coisa se moveu? Foi alguma coisa perto daqui, eu acho. Certamente foi. Mas antes de irmos até lá, primeiro temos que abrir essa porta. E tomar cuidado com a Shadow, que tá bem ali na frente. Ahn... Ok. Tudo seguro por enquanto. E agora sim. Com licença, pessoal. Eu tenho um grande caminho aqui nesse palace. E não é por aqui ainda. Calma. Tem um baú aqui que eu quero pegar antes. Aproveitar que a gente não tem a orb de maldição nem nada. Podemos pegar aqui um Blackrobe. Um belo item. Que eu provavelmente vou me esquecer de revelar. Mas enfim, eu posso pelo menos vender no kit de hoje. E agora vamos prosseguir. Ahn... Não... Oi... What the fuck? Não é por aqui. Eu tenho que... Ah! Ah! Será que eu tava talado? Vamos subir para cá porque nós temos que apertar. Adivinha aí só? Outro botão vem aqui. Caramba, cara. Esse palace... Ele tem uma coisa que é muito original. Que não tem em todo lugar. São vários botões. Você não encontra tudo isso de botão em nenhum outro palace. Eu acho isso incrível. Atlas, muito obrigado por fazer isso para nós. Logo em uma pirâmide. Que não tinha tecnologia de... Ponta como essas. Mas todo mundo sabe que pirâmides são coisas alienígenas. Então... Com certeza tem botões dentro delas. E tem... Ahn... Lasers e... Pilastres que brilham. E portas automáticas. Com certeza. Porque é tudo invenção dos alienígenas. E... Acho que eu não preciso salvar nessa... Safe room. Eu não tenho salvo nas safe rooms porque... Literalmente não é muito necessário que pra esse palace... Pelo menos... Eu me sinto confiante bastante para não precisar salvar. Pelo menos nesse palace. E... Bom... Vindo para cá. Nós teremos uma nova sala com mais um semi-puzzle. Não é bem um puzzle. É só um desafio para saber o quão cego você é. O quão burro você é. Hum... Eu vejo com o meu olhinho... Uma tumba diferente. O que é isso? É um passarinho... Não... Na verdade é só o Horus. Essa tumba é diferente das outras. Você não está curioso para saber por quê? Que estranho. Por que não chegamos mais perto? Eu estou literalmente de olho nela. Eu estava com a minha cara... Na frente dela. Mas... É. Tem um botão aqui. Que aparentemente nós podemos o quê? Apertar exatamente igual todos os outros botões. Quem diria que teria outro botão aqui nesse lugar? Cara... Isso daqui é uma caixinha de surpresas nesse palace. Nós nunca sabemos quando terá outro botão para apertar. E adivinhem só? Abrimos esse caminho para apertar outro botão ali na frente. Esse palace, cara... Eu vou te falar... Ele me enche de surpresas. Bom... Se nós apertarmos mais um botão... Vem aqui! Nós vamos poder acessar finalmente... Uma nova área... Que vai nos permitir pegar... A gema de anubis. E eu não sei até onde isso é bom... Já que isso nos dá uma maldição... Mas essa maldição nos permite avançar aqui no palace. Olha... Vamos só pegar isso logo. Depois a gente vê no que a gente usa isso. Tá legal, Rude. Você falou de um jeito que me convenceu. Maravilha. Agora vamos. Tá bom. Tá bom. Caramba. Bom... Agora tem que tomar cuidado... Porque estamos sob maldição aqui de novo. Então... Não dá para passar em lugares com espinho... Ou em lugares com flashes e tudo mais. Nós teremos uma armadilha... Sempre que quisermos passar para algum lugar importante. Porém, por sorte... Nós não temos nenhuma coisa como essa aqui... Nos impedindo de avançar. E... Tudo o que eu tenho que fazer é apenas esperar essa xeru passar. Ela não vai passar, né? Vem cá. Uh! Incenso! Nada mal! Caramba! Eu aceito! Foi fácil demais! Eu ainda tenho que... Fazer um bom uso desses incensos, cara. Quero mostrar para vocês eles em ação. Quero poder mostrar, tipo... Esse é o impacto que um incenso faz. Porque eu sinto que eles são itens que podem ser deixados muito de lado... Se você não prestar muita atenção no efeito deles. E... Eu já vi esse troço antes. É só colocar a gema. Pera, a gente já não tem uma gema. Você quer tentar colocar? Sim! É sempre o mesmo diálogo. Mas bom... Isso vai abrir uma ponte. Esse caminho de luz é impressionante. Parece que podemos passar agora. Ele não vai desaparecer enquanto estivamos cruzando, não é? Ah, eu tô com medo. Eu também serei com medo, mas eu espero que não. Então... Bom... Vamos para lá agora. Eu acabei de perceber que eu poderia ter descido por ali mesmo. Mas agora já é tarde demais. Vamos por esse caminho aqui mesmo. Só torcer para não ser visto pelo cachorrão. Calma aí, carinha. Teria sido um pouco mais perigoso também se eu pulasse ali de qualquer jeito. E não precisasse só um cachorro. Que eu provavelmente faria. Então... Já riscamos uma das áreas chatas de se decorar aqui nesse palace. Mas agora nós vamos para a mais chata de todas. Porque é a maior delas, na minha opinião. Ou... Pelo menos a maior para o meu cérebro... Associar. Não que eu não tenha conseguido, mas... Não foi a coisa mais fácil do mundo. Porém, nós... Eu quero pelo menos lutar contra esses c-nubes. Porque, de novo, eu quero o Jikoku-Tan. O Pado para o nível 27. E... Eu não sei vocês, mas esse cara tá me atraindo demais. Eu quero lutar contra ele. Vem aqui, cara. Eu não quero ter problemas também abrindo aquele baú logo depois, então... Olá, noobes! Há quanto tempo? Vamos lá. Vamos começar mais uma vez. Ah... Eu poderia dar uma racunda logo. E que se dane a fraqueza dele. Mas... Talvez ele vai ser para alguém que tivesse mais resistência às propriedades dele. E eu quero o Jikoku-Tan aqui. Em primeiro lugar, com o Makajama. Porque, principalmente, nós queremos ele nessa batalha para poder ganhar experiência. E... Agora que ele está dormindo... Hum... Vamos usar o Dormin Rush. Fuck! Tá bom, não funcionou. Talvez... O Tarunda seja uma boa opção aqui. Para a gente diminuir o ataque dele, se for o caso. Eu espero que ele não vamos usar o ataque, mas... Se for o caso, nós estaremos preparados. Agora, Ryuji. Deu o Tarukaja para si mesmo. O seu turno... Ele vem um antes do turno dele. Ok. Então, nesse caso... Eu vou usar o Assault Time aqui. Tentar conseguir um... Ah, qual é? Sério? Pelo menos o Makajama impediu ele de usar uma habilidade. O Tarunda foi mais no caso dele sair do efeito de Makajama e acabar nos atacando. Só que eu errei os ataques o tempo inteiro. Seria muito bom se ele tivesse atacado agora com o Tarunda. Só que não foi o caso. Enfim, ele agora está dormindo com o Assault Time do Ryuji. Devemos conseguir um Técnico e um Crítico. O que vai nos abrir uma janela para o All War Attack. Isso vai dar pouco dano. Não é uma grande coisa. Mas, para o Anubis, é um bom dano. Vai. Eu vou contar com a Ana para acertar o Dormina e... Uh, falando nela. Manda ver, garota. Acaba com ele. Eu acho que é essa a primeira vez que a gente vê isso no Royal. Na verdade, é essa a primeira vez que a gente vê isso. Porque isso é uma parada do Royal, essa animação. Mas vamos lá, pessoal. Vamos acabar com ele. Mais um All War Attack. Agora sim valeu apenas All War Attack. Porque somando deu mais ou menos 240 de dano. E... É. Ele se curou bastante por causa do Dormina. Mas... Fazer o quê? Nós conseguimos o Rising Slash agora com o Crítico também. Que vai compensar esse Dormina que a gente deu. E fez ele se recuperar em mais de 100 de HP. Toma isso, cara. É All War Attack atrás de All War Attack. Se a gente continuar mantendo esse ritmo, nós vamos estar bem. Ele agora tá com o Tarunda ainda. Então eu não tenho que me preocupar com o próximo ataque dele. Mas eu vou usar o Maquiajama. Só por precaução. Porque Tarunda não vai adiantar de nada se ele nos der um ataque hit e kill. Como o... Ramon ou Mamudon. Então... É. O ataque dele foi revertido. E ele está resistendo o balanço dele. Ou seja, no próximo turno nós vamos ver qual vai ser a sua próxima habilidade. Eu quero atacar ele. Porém... Não. Agora é o turno do Ryuji próximo. Então nesse caso vamos atacar logo com o Yusuke mesmo. Não vai fazer... Não vai... Não fez diferença nenhuma. Ele errou. Ryuji. Ok. Ryuji acertou. E agora sim. Maquiajama mais uma vez. O turno dele deve ser o próximo depois da Anne. Que significa que... Hum... Vamos só dar um... Tarunda. Não tem porquê não usar isso. Eu não quero fazer com que ele perca o efeito de Maquiajama dando dano nele. Então... Conseguimos nos proteger disso. Maravilha. E agora mais uma vez o turno do Yusuke. Com o Rising Slash, devemos conseguir... É. Nada mal. Eu aceito 89 de dano. Assalto de time agora com o crítico. Bom trabalho, Ryuji. Isso nos deve garantir um ala do saque que talvez derrote ele. Eu acho que não, mas... Deu um bom dano ainda assim. E agora... É o turno da Anne o próximo. Vamos só pelo Assault Dive e torcer pra que a gente... Oh, oh. Ok. Nesse caso é uso do Dormin. Eu tinha que ir pelo risco, cara. Porque se eu errasse o Assault Dive... Oh, wait. What? Ok. Eu aceito. Mas... Eu acho que vocês já viram demais disso daqui, né? Eu vou deixar mais uma vez. Eu vou deixar mais uma animação rolando, porque... Não tem como, cara. Ele entrou dormindo. Ele entrou dormindo. What the fuck? E ele ainda tomou um tecco na cara. Ela acredita que a Sharon entrou com o efeito de dormindo ainda por cima. Ok. Isso foi... Peculiar, eu diria. Bom, derrotamos o Anubis. Nos dando mais experiência. Abrindo o caminho para acessarmos esse baú de tesouro mais facilmente. E esse baú aqui nos deve dar um roll of alguma coisa. Que é um item que nos impede de tomar insta-kill de habilidade Scurse. O que é muito bom contra o Anubis. Mas... Agora não temos o Anubis nenhum para nos preocupar. Então estamos bem. Antes de equiparmos ele... Porque infelizmente é um equipamento só para garotas. Então não tem como botar ele no nosso protagonista. Porque... Enfim. Eu acho que... O Joker não ia gostar de usar ele. Bom. Mil e cem de experiência para o de Cacutea no par. Falta pouco. Nós vamos conseguir matar o Kaja talvez nessa run ainda. E... Ah... Eu tenho... Eu tenho... Cara, eu tinha visto no último episódio. Eu falei que... O meu equipamento era o melhor de todos. Comparado aos que eu tenho aqui agora. Mas na verdade eu não tinha revelado nenhum deles. Então... É... Eu ainda não tenho esses equipamentos revelados. Tenho, seu burro. É melhor eu só... Prosseguir aqui. Cuidado com o cachorrão. Eu não quero que ele me veja. Eu não quero ter que lutar contra ele de novo. Só quero ir para aquela porta amiguinho. Com licença. Ok. Devemos ter problema agora seguindo aqui. E vai ter uma outra safe room bem aqui. Que... Hum... Eu vou para ela. Porque o que nos aguarda aqui na frente é preocupante. No mínimo. Ok. E agora vamos lá. Alô, Futaba! Oh, pera! Ela está ali! Vai ser uma droga se a gente se ferrar de novo. Porque a gente seguiu ela ou sei lá o que. Então, o que você quer fazer? Quer continuar indo? É óbvio. Eu estou preparado. Ok. Mas... Toma cuidado, tá legal? Pode deixar, né? Cuidado é o meu nome do meio. Vocês estão atrasados. Achei que eu tivesse morrido. Nós quase morremos graças a você. Quer dizer... Se realmente quer a nossa ajuda... Decida-se logo, cara. Eu não tenho certeza. Mas não tem muito mais o que fazer agora. Ah, de novo não. Só porque você pegou no pé dela, Skull. É... Não só por isso, mas... Seu temperamento duro criou mais trabalho para nós. É culpa minha, isso? Aqueles que se atrevem a atrapalhar a paz do meu lugar sagrado. Essa é a turma do faraó. Não é um lugar para distúrbios. Nós não podemos recuar agora. Temos que lutar. Não é distúrbios, é... Bagunça. Ou... Enfim. É o que meus vizinhos vão falar pra mim enquanto eu grito às duas da manhã gravando Persona. Mas... Vamos usar o Neku Shogun aqui pra poder nos dar um bom início de batalha. E aproveitar que tem essas outras duas Shadows aqui do lado. Pra poder usar a fraqueza delas ao nosso favor e conseguir vários Battle Pass. Com o Mabufu, eu vou conseguir acertar tanto a fraqueza da Lama, que vai me dar um Wicke e um Battle Pass. Como também acertar o Naga e o próprio Thoth. E agora vamos passar... Ahn... Hum... Eu deveria ter começado acertando a fraqueza de uma delas pra poder passar depois. Ahn... Nesse caso vamos usar o Dormy Roar e tentar conseguir um Sleep. Não, melhor ainda. Eu aceito. Conseguimos derrubar os dois e ainda botamos ela pra dormir. O que significa que vamos conseguir um terceiro turno aqui com o Yusuke. Cara, que maravilha. E agora vamos botar ela pra dormir de novo pra conseguir um próximo Technical do Ryuji. Com o Assault Dive. Deve dar um bom dano. 110 de dano. Nada mal. Agora é com você, Joker. Use o Garula. Isso vai dar um Wicke nela com 79 de dano. Ela vai levantar agora pra nos atacar. Não. Ela vai invocar outra Shadow. Péssimo movimento. E agora, com o Mabufu, eu vou conseguir não só o Wicke que vai me dar um Battle Pass. Mas também eu consigo dar um pouquinho de dano. 28 de dano pelo menos no Assault. Passando agora para o Joker. Eu vou conseguir o dano do Battle Pass aumentado. Garula de novo nele. Com o Wicke. Que vai me dar outro Battle Pass aqui também. Mas nós podemos ir pelo Aralot Saks se quisermos. Não. Eu não quero. Porque isso não vai nos dar tanto dano quanto daria se fosse a vez do Ryuji com o terceiro Battle Pass. Bem aqui. O Rampage de 3 Battle Pass deve dar um dano estrondoso nessas Shadows. Maravilha. Agora Ann. Coloque ele para dormir de novo. E cara, nós não estamos deixando barato isso. Ele não vai conseguir em nenhum momento atacar. Se nós conseguimos continuar com essa cheia aqui de ataques. Garula agora. É a vez dele. Ele vai usar o Trap Rats. Ele vai usar na Ann. Ok. Tudo bem. Ele até agora não atacou. Ih. É hora de acabar com isso. Vamos finalizar ele com o Showtime. Mas vocês já viram como é que é. Então vamos só pular para o resto da animação. Eu acabei de perceber que eu fiquei chamando ele de sócio o tempo inteiro quando o nome dele na verdade é Motz. Foi mal. Eu confundi ele com o Macaco. Já passaram meia noite, sabe? Horário oficial, coisa e tal. Droga. Qual é a dela? Será que você pode se acalmar? Nada de bom vai acontecer se você continuar assim bravo. Ela disse que não resta muito. Então o Palos deve estar chegando ao fim. Eu imagino. É. Você tem razão. Yusuke falta pouco. Antes. Ah. Tem uma coisa que eu quero pegar aqui. Não é nada escondido. Na verdade é algo que nós temos que pegar se a gente quiser prosseguir. Que é essa gema bem aqui. Ah. Olha. Tem outra estatua da Nubis. E ela está segurando outra gema. Eu aposto que nós temos que pegar ela e usar em algum lugar. Sim. É. Você está finalmente pegando o jeito. Yusuke. No final do Palace. Mas. Oh. Cuidado. Uh. Ah. Droga. Ok. E agora que acabaram as distrações. Podemos prosseguir para a última parte desse Palace. O que eu tenho que dizer. É. Embora ela seja uma das partes mais curtas. Uh. Olá Treasure Demon. E olá também. Passagem de ida apenas para o meu Jikyoku 10 nível 27. Vamos aqui equipar ele. Porque eu quero que ele pegue toda essa experiência. Cadê? Cadê? Jikyoku 10. Jikyoku 10. Jikyoku 10. Eu quero você aqui cara. Embora eu saiba que não adiante de nada. Eu só vou te dar o taroucaja para ele. Enfim. Eu não vou ser o cara que vai te dar. Dano de fogo aqui. Principalmente porque. Eu tenho que guardar uns itenzinhos de fogo. Vocês vão ver muito em breve ainda nesse episódio. Porque. Por enquanto. Vamos só acabar com esse cara. Encher ele de porrada. E torcer para que só com o turno da Anne. E com um dos outros rapazes. Eu consiga derrotar ele. Porque. Uh. Dessa vez a gente não quer só recrutar. A gente quer derrubar ele. Quer dizer. A gente quer. Matar ele. Em essência. Para poder conseguir a experiência. Que é muita experiência. Então. Eu não vou usar um item aqui. Que dê dano de fogo. Embora eu tenha. Porque eu tenho que guardar esses itens. Zyonga. Não conseguiu dar o técnico nele. Tudo bem. Vamos usar agora. Uh. Eu posso dar um racunda nele. Se eu tiver. Eu tenho um racunda que eu sei. Em algum persona aqui. Ah. No próprio de Koko tem? Não tem. Tá legal. Vamos usar o racunda aqui. Para poder diminuir a defesa dele. Porque assim. A Ana. Ela vai conseguir dar um dano estrondoso nele. Ele já está quase fugindo. O cara tem que acabar com ele no próximo turno. Ok. Ótimo dano. A gente consegue. Agora. Isso não deve finalizar ele. Mas o turno dos outros caras. Oh. Finalizou. Ok. Foi muito perto. Bom trabalho. E bom trabalho para mim também. Porque se não fosse por mim. De Koko tem não o pôr por muito pouco. Cara. Deve estar faltando 100 de experiência agora para ele o passo. Eu não me engano. Calma lá. De Koko tem. 300 de experiência. Falta muito pouco. Ok. Então. Eu já tenho certeza que a próxima xero que a gente vai encontrar aqui. Vai ser a que vai me dar esse nível. Eu já sei qual é ela. Então. Apenas fique comigo. E me acompanhe. Enquanto eu coloco outra orbe em outro peristal. É basicamente o que a gente faz nesse jogo. No pausa inteiro. Deu para perceber já que. As coisas interagem de um jeito diferente aqui. Ah. Ou melhor. De um jeito muito parecido com tudo. Mas. Colocando essa orbe aqui. Vai liberar uma ponte. Hum. Isso me deixa cheio de lágrimas dos olhos. Só de ver mais uma vez essa ponte. É. Você é um esquisitão cara. Por que Ryuji? Ele só gosta de ver uma ponte brilhante. Que ele não pode ver na vida real. Mas bom. Se você estiver curioso. Esse é o setup que você quer ter. Para poder passar para cá. Você quer ativar três coisinhas. Então. É. Seja ciente disso. Apenas pause o vídeo. Ou sei lá. Tira print. Como quiser fazer. Agora a gente vai para a última parte do pause. Depois que passar. Depois que passarmos daqui. Na verdade. Que. Que. Quer que a gente apenas cruze a ponte. E vá para essa porta. Porém. Antes de irmos para essa porta. Tem um treasure chest bem aqui. E. É. Uma black rock. Nada de mais. Mas. Depois dessa porta. Vem a minha parte favorita. Por mais que ela seja bem pequena. Bem curtinha. Eu gosto muito. De. Jogar aqui. Porque tem parkour atrás de parkour. Tem. Pular para um lado e para o outro. Tem treasure chest. Tem um monte de coisa escondida aqui. Vocês já estão vendo ali na frente. Uma coisa que. Dá até para ouvir. O que que é. Eu acho que vocês conseguem ouvir. Nada mal. Legal né. E sim. Essa faca. Vocês querem ter essa faca equipada. Porque ela é muito boa. Ela é melhor do que essa porcariazinha de faca. Que a gente tinha até agora. Ela nos dá 148 de dano. E. Três pontos em mágica. Ou seja. Nossos danos mágicos. Vão ser absurdamente. Mais altos agora. Eu não posso recomendar o suficiente essa arma. Ela é muito boa. E vocês vão ver o quão bonita ela é também. Mas bom. Ainda não acabou as coisas que a gente tem que fazer aqui. Antes de prosseguir para o resto do passe. Vamos usar o nosso grappling hook aqui. Vir para cá. E. Calma lá. É. Bem aqui. Mas antes. Ah não. Vamos por aqui primeiro. Vai. Pular por aqui. Descer para cá. Você vai querer. Chutar isso daqui. Para poder ter acesso ao grappling hook. Que fica bem aqui em cima. Que vai nos levar. Para a última. Will Seed. E sim. Tem um guarda bem ali. Que nós vamos ter que derrotar. E. Ele vai ser uma luta bem difícil. Porque. Eu posso entrar em detalhes depois. O dia que vai acontecer. Vai ser o cara que eu vou ter equipar aqui. Ah. Porque eu quero upar ele agora. Ele vai upar nessa próxima batalha. Joker. Tenho certeza que você quer prosseguir. Eu tô com um sentimento estranho nessa porta. Deve ser o Will Seed. Tenho certeza disso. Mas esse cara parece durão. Vamos lutar contra ele. Ah. Seus estúpidos. Vocês pensam que podem vir aqui. Vocês não vão passar. Vocês irão morrer. E. É uma pedra com o formato de uma mulher pelada. Pois é. Na verdade. Uma correção. Não é uma pedra com uma gravura de uma mulher pelada. Isso foi meio sensível da minha parte. Na verdade. Seu nome é Arirato. E. Pelo menos em japonês. Em inglês. Eu acho que é All Let's. Ou alguma coisa assim. Ela faz a sua primeira aparição aqui em Persona Sick Royal. Ou melhor. Ela já esteve em outros jogos. Mas. Holy shit. Meu Deus. É. Ela não é um Demon que você quer brincar. Ela acabou de usar um Buffo Dying. E um Concentrate. Duplicando. Ou melhor. Multiplicando. O seu Dunning 2,5. Para qualquer skill mágica. Isso é muito. Cara. Você não quer brincar contra esse Demon. De jeito nenhum. E ele atacou logo. A Anne. Que era a nossa única fonte de habilidade de fogo. Que é a sua fraqueza aqui. Então nesse caso. Eu estou numa situação meio apertada aqui agora. Eu preciso da Anne viva. De qualquer jeito. Para o próximo turno dela. Então. Para o turno do Yusuke. Eu acho que vou ter que ressuscitá-la. Embora eu não queira usar os meus itens de ressuscitar aqui. Ai cara. Eu poderia usar o Fire Magatham. Que eu estava guardando para ela. Mas. Vamos ressuscitar a Anne. Eu acho que é mais importante agora a gente. Usar o nosso item. Porque se a gente não usar ele. A gente vai perder. A gente simplesmente vai perder. Essa batalha. Eu não quero perder a batalha. Eu não quero tomar um Game Over no meio da gravação. Ah. Droga, cara. Eu não quero. Ah. Tá bom. Eu não tenho chance. Eu vou ter que usar isso daqui mesmo. Eu vou ter que ressuscitar a Anne. Eu não posso usar uma habilidade de fogo. Porque. Eu vou simplesmente estar perdendo. Uma mão de obra a mais. Para poder usar o Lara Saki. Se eu usar aqui uma skill para derrubar ela. Eu vou simplesmente estar perdendo o Lara Saki. Então. Agora sim. Vamos lá. Ryo já acaba com ela. E como eu ia dizendo. Ah. Ela já apareceu em outros jogos. Mas. Ela é uma. Ela não apareceu no Vanilla. Foi o que eu queria dizer. Embora ela pareça só uma pedra aleatória. Na verdade não. Ela tem uma backstory muito, muito interessante. Para o que ela representa. Como um Demon e tudo mais. Todo Demon aqui em Persona. Ou SMC. Sempre tem uma inspiração muito legal. E. Eu não poderia deixar de falar da Arirato. Que. Eu acho muito interessante. Principalmente por causa do tema egípcio e tal. Que embora não tenha uma ligação completamente direta. Eu acho legal. Você deve estar reparando o fato de que ela tem uma. Você. Você já reparou. Você deve estar reconhecendo o design dessa. Mulher sem roupa aí. Que na verdade é Vênus de Willendorf. Aquela estátua pequenininha de uma mulher. Sem roupa. Que. É. Muito conhecida. Todo mundo já estudou a história. Todo mundo deve ter visto pelo menos uma vez na vida. Uma imagem dela. É. Ela é inspiração para isso. Essa imagem. Porém mais do que isso. Arirato também é uma pedra. Que. Era uma moeda de troca. Na verdade não segui esse nome de Arirato. Mas. Ela era. Ela. Esse formato. Desse Demon. É. Para ser uma moeda de troca. Usada por nômades. Há muito tempo atrás. E eu acho esses detalhes. Para a história. O backstory de um Demon. A inspiração para eles. Super interessante. Não me pergunte. Quanto tempo atrás. Foi essa inspiração para eles. Ou quanto tempo. Era. Ou naquela civilização. A moeda de troca. Que era usada. Como hoje nós temos moedas de metal. Naquela época eles tinham pedras. Com gravuras. Nelas. Então. É basicamente isso que é Arirato. A sua backstory. Por trás dela. Eu não. Posso saber muito sobre. Ai meu Deus do céu. Cara. Que droga. Eu posso não saber muito sobre todas as Shadows. Mas tem algumas que me interessam muito. E eu gosto muito de poder contar para vocês. O. Toda a inspiração para elas e tal. Tem coisas que não aparecem no livro. Por exemplo. No artbook infelizmente não tem nada sobre Shadows ou Demons. Não tem absolutamente nada sobre eles. Então. Meio que me sinto na obrigação de trazer um pouco mais de conteúdo de outros lugares para vocês. Para vocês se inteirarem melhor. Mesmo que tenham um livro. E não saibam nada sobre os Demons. Porque enfim. Não está escrito nele. Pois é. Está aí a informação. Agora. Nós vamos começar a usar itens de fogo aqui. O nosso Fire Magatsuma. E o Kokutel Molotov. Para poder dar mais dano nela. Porque como eu disse. A sua fraqueza é fogo. E nós só temos a Anne como nossa fonte de fogo aqui. E eu não quero que ela fique fora de batalha de jeito nenhum. Principalmente porque nós temos que derrotar essa Shadow o mais rápido possível. Porque eu temo que ela use uma habilidade que... Ah meu Deus. O próximo turno dela. Tá legal. Eu vou entrar em mora de guarda. Porque eu sinto que é o próximo. É exatamente. Triple Down. Ah pera. Eu estava com o Dicocoteno equipado. Ups. Mas tudo bem. É. Está todo mundo vivo. Isso deu muito dano. Mas. Aguentamos o bastante para conseguir derrotar ela agora. Com o nosso próximo Alara Atac. Devemos dar um fim a essa Shadow. E finalmente acabar com qualquer desafio desse Palace. E você é uma bela rosa Anne. Você é uma bela rosa. E o Dicocoteno no livro 27 é melhor ainda. O que se deu nessa garota? Nós temos um Samurai com o Mataru Kaja aqui. Quem liga para a Anne? Eu ligo para o meu Mataru Kaja. E o Spear Master. Uma habilidade que... Ai ok. Calma. Ah. Eu vou colocar no lugar do Giant Slice. É. É uma habilidade muito boa que já já vai ser substituída em breve. Mas eu vou deixar de qualquer jeito. Caso eu queira colocar uma coisa melhor para ele no futuro. Em termos de acessório. Mas por hora. Vamos apenas roubar a última Will Seeds. Esse Palace. Uma coisa que eu acho que gosto muito das Will Seeds. É que. Tirando os baús que nós encontramos pelo Palace. Que literalmente tem em qualquer RPG. Elas são o que mais trazem a sensação de que estamos tomando algo do governante do Palace. Porque é algo que eles guardam com muito cuidado. De frente dos baús. E é algo que nós levamos conosco. Se torna um item super forte que nós pegamos para nós. Simplesmente assim. E eu acho isso muito legal. Poder dar mais sensação do que apenas o tesouro do governante. Que é a única coisa que nós roubamos. Tirando a Will Seeds de fato. Outra Will Seeds. E parece que essa é a última também. Sim, essa é a última. Graças a Deus. E agora podemos descer para cá. Porque nós finalmente terminamos esse Palace. Ah, calma lá. Ah, eu tenho que subir aqui mesmo. Não, calma. Deixa eu descer aqui para resetar meu cérebro. Ah, ok. Eu tenho que subir. Beleza. Eu não me lembro do caminho aqui. Porque são duas estátuas iguais. Então, eu estava bem na frente dela. Mas, é. Tinha duas estátuas. Uma do lado da outra com o mesmo rosto. Então, eu fiquei confuso. Ah, tinha mais uma boa aqui. Que eu tinha esquecido de mostrar para vocês. Um pedaço de traseira. Isso é o que a febre é sobre. É. Mas era exatamente o que eu estava dizendo antes. E o que... Esse bauta muito exposto. Não tem uma porta ou guarda protegendo ele. Não me dá a sensação de estar roubando nada. As Will Seeds dão. Mas, enfim. Não acho que você pode ter a sensação que você quiser. Vamos agora para a última sala desse Palace antes de completarmos ele. Que é bem aqui. Em mais um desses painéis. Diga isso por você, Makoto. Na verdade, esse daqui é um dos puzzles mais fáceis. Na verdade, ele é um puzzle mais fácil, na minha opinião, de todos. Porque, embora tenha muitas peças e seja tudo embaralhado e tudo mais. Sem vários padrões. É só você seguir a paradinha ali embaixo. Como vocês podem ver, dá para a gente completar a imagem olhando ali por baixo. É bem simples. É só fazer isso. Seguir os desenhos ali do que está mostrando ali embaixo, que já está completo. E você partir para o abraço. Finalmente terminar isso daqui. Opa. Upsi. Enquanto eu ia falando, eu posiciono uma peça errada. Mas agora eu estou falando de tom, Z. É. Nós estamos terminando. É. Um bairro que está apelando em uma peça. Mãe? Mãe? Mais vozes. Eu, 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 eu tô cansada de comer de comer de comer todo o tempo todo. É sempre que seja conveniente para o vento. Eu quero ir em um lugar. E me arreglar. E me arreglar. A pessoa que se acolhe a sua mãe seria Futaba-chan, certo? Não seja tão malvado! Você sabe que eu trabalho muito para você, certo? Ela pareceu bastante nervosa. Isso é a neurônio maternidade que a voz de antes mencionou? Eu pensei que era bem normal para um filho que quer ter tempo com seus pais. Sim, parece que Futaba era um garoto muito solido. Então essas incidências confundiram, forçando a sua mãe a suicídio. Eu tenho que morrer. Ah? Ela matou. É por isso que eu estou aqui nessa tomba. Não diga isso! Eu vou morrer. Futaba-chan! Eu adoraria simplesmente me apressar e correr para salvar o coração da Futaba. Porém, infelizmente, para o nosso azar, tem mais uma coisa nos impedindo além dessa porta. E é outra porta muito mais protegida. Está aberta, mas... O que é isso? É, como eu disse... É uma placa. Eu... Eu não sei ler, então... Fica aí a dúvida. ... O que é isso? Além disso está o chão do pharaoh. Então o trésor está aqui? Sim. Mas você precisa de minha permissão para abrir essa porta. Então abrime para nós. Eu não posso. Você deve ter ela convidado você. O que é? Isso não é seu palco? O que ela quer dizer, Mona? A sombra é Futaba, mas não é Futaba. Em outras palavras, nós precisamos da real Futaba's permissão. Então nós precisamos ter Futaba-chan abrir sua sala e nos derrubar. Considerando que você fez isso aqui, você pode fazer isso. Eu acho que nós temos que voltar para a realidade agora. Mas eu lembro que a Boss disse que ela não vai derrubar ninguém. Certo. Ela é uma verdadeira fechada. Como nós vamos convidá-la para nos derrubar? Estar por aqui não vai ajudar. Nós precisamos de dar ela uma vez. Isso é o que ela quer, depois de tudo. Eu acho que nós devemos fazer isso também. Mesmo que isso significa que temos que nos derrubar nos derrubar. Alguém não vai derrubar nos derrubar nos derrubar. Lembre-me, dê-me a carta de chamada, a carta que Alibaba nos derrubou. O que você vai fazer com isso? Nós somos os fracos de fantasma, sabe? Nós temos que anunciar isso. Se o trésor está lá quando nós vamos abrir a sala, nos derrubar nos derrubar nos derrubar. A senhora, me ajude a pensar o que escrever. Eu acho que... E muito bem, assim nós completamos o Palace da Futaba. É claro que ainda falta roubar o seu tesouro, mas nós já estamos de frente a ele. Tudo que precisamos fazer é abrir ele com... Uma ajudinha da Futaba do mundo real. Então, vamos apenas descansar. Outra errata minha que eu disse sem querer... Eu não disse sem querer, mas foi mais por... Confusão de nomes. Eu disse que aqui é o Palace dela dentro do... Da Safe Room, quando na verdade é só o seu quarto. Foi só o que eu percebi vendo o episódio depois. Enfim, não precisamos me salvar na Safe Room. Tá tranquilo, todas as Safe Rons nos levam para um lugar igual e... Caramba. Vem dentro. Nós temos muito para discutir. Que isso? Eu sou realmente obrigado aí. Tá bom. Mas não é porque você me mandou, é porque eu quero. Aqui você está, inimigo. Nosso mestre admiro o progresso da sua reabilitação e, por isso, te deu uso de um ritual especial. É o Galo, usado para fortalecer as habilidades de Persona. Algumas mais perguntas sobre esse ritual podem ser dirigidas para o nosso mestre, ele mesmo. Ele, aparentemente, vai considerar fazer mais rituais se a sua reabilitação vai ser como planejado. Traz muito por isso, inimigo. Legal. Nós liberamos um novo modo de... Interação aqui na Velvet Room. Modo Gallows. Que eu com certeza vou mostrar para vocês em um episódio futuro. Mas, por hora, eu não gosto nem um pouco dessa luz vermelha. Então, vamos dar o fora daqui. Eu quero me despedir de vocês aqui na frente do Palace. Hey, Joker! O que foi? Não dá para acreditar que você fica aí, desligado, olhando para o nada, enquanto eu estou morrendo de calor aqui. É legal, Ryud. Tá legal. Deixa eu me despedir do pessoal, então, pelo menos. Bem, é isso. Eu vou encerrar esse episódio. No próximo episódio, nós vamos nos preparar para finalmente roubar o coração da Futaba. Que ela mal vê a hora. Ela já deve estar nos enchendo o saco no SMS lá no mundo real. Quando a gente voltar, deve estar cheio de mensagem dela falando onde está o meu coração, por que você não roubou ainda, por que você não roubou ainda, por que você está me fazendo esperar. Enfim, eu vou fazer isso, garota. Não se preocupa. Eu quero agradecer a você que assistiu até aqui. E, é claro, aos membros que eu não tive no canal. O Gaspider, Pana Pop, que completa um ano de membro hoje. Olha só que incrível. Eu vou ficar aqui do lado da Makoto, por que ela e o Mono estão meio solitários. Eles devem estar se sentindo meio sozinhos. Enfim. Agora está todo mundo junto, né? Falta só o Ryuuji, mas quando ele decidir aparecer aqui, quem sabe. Também é o Konohenda, a Jordana Garcia, a Kaguya Sonokara, ao Mark 0149, o Gustavo Adolfos, Rena Mamiya, Danilo Belmont e o Dig Pulse. E, pessoal, no próximo episódio nós iremos nos preparar para roubar o tesouro da Futaba Sakura. Eu vejo vocês lá.